Opa, o meu nome é Mariano Costa, eu sou um ator, eu tô aqui no movimento, no momento eu estou só aqui. Mas eu sei que tem milhões de pessoas aqui do nosso estado, do Maranhão, que também pensam como eu, que não quer e não aceita ser homenageado por uma escola de samba lá do Rio de Janeiro. Eu quero fazer uma pergunta, quem lembra dos últimos três enredos da Beija-Flor? Ninguém lembra, sabe por quê? Porque passou, passou. Hoje, CD de samba em enredo não se vende mais, isso tá fora de moda. Então o que que acontece? Nós vamos ser homenageados pelos 400 anos de uma escola que vai levar os nossos recursos, o nosso dinheiro e nós vamos ficar com o quê? A nossa cultura vai ficar com o quê? Eu estou aqui no manifesto solitário e solidário à governadora, pra que ela não aceite esse tipo de reivindicação. Eles já chegam aqui ameaçando, se o Maranhão não aceitar, o Ceará aceita. Que o Ceará aceite, mas nós não queremos esse tipo de divulgação em termos desse turismo, que é um turismo barato, é um turismo que a gente tem que examinar, que o que traz muito é a prostituição. Temos que ver os outros estados nordestinos, como é que estão trabalhando essa questão da prostituição. E nós vamos querer isso aqui para o nosso Maranhão? Nós estamos numa ilha governadora. Entenda a gente, ouça, ouça a população. Veja o que nós estamos querendo antes de assinar esse contrato.